Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da semana do Linux, o primeiro congresso online gratuito de GNU, Linux e Tecnologias Livres. Meu nome é Douglas Conhand e eu estou aqui para falar um pouco, apresentar para vocês o Snap e os recursos que ele oferece e o que vocês podem fazer com ele. Bom, o princípio de tudo, o Snap é uma plataforma de telefonia IP livre brasileira, licenciada sob GPL, baseada em Linux e Asterisk. Eu vou dividir essa apresentação em duas etapas, em dois pedaços. A primeira delas eu vou falar sobre os conceitos do projeto, a origem e para onde é que ele está indo, para a gente ter uma ideia de horizonte dele, o que ele já fez, qual é o tamanho, a proporção que ele já ocupa hoje. E na segunda etapa eu vou mostrar o software, os recursos que ele pode fornecer para você e o que ele pode fazer pelas empresas e pelos seus negócios. Bom, o Snap é um software, uma plataforma de telefonia desenvolvida pela Open Tecnologia, meados de 2004 e 2005 e que em 2008 foi liberado sob o GPL. Na época a Open fez uma análise sobre o mercado de telecomunicações e para isso, para onde que isso estava andando. Então, para vocês terem uma ideia da visão que a gente teve na época, que a gente enxergava, o mercado de telefonia basicamente tinha duas tecnologias, digital, analógico e alguma coisa de H323, de VoIP que já existia, que estava operacional no mercado, mas ainda para muito pouco empresas. Então o que imperava no mercado é isso aí, digital e analógico. Os ramais da empresa basicamente são ramais analógicos que estão no mesmo ambiente físico, num prédio, numa sala, não importa, mas num ambiente físico, compartilhando cabos. O parzinho de cabo que puxa para lá, o parzinho de cabo que puxa para cá e era isso. A central telefônica basicamente com uma operadora TDM, uma operadora GSM, que é o que vocês conseguem ver aí no slide, e esse era o cenário das telecomunicações. Só que as coisas foram mudando um pouco e esse cenário foi ficando um pouco mais completo, mais complexo. E nesse momento a gente entrou nesse mundo e começamos a nos perguntar, mas por que uma central telefônica só faz e recebe ligações? Por que é só isso? As empresas basicamente usam uma central telefônica para ligar para um cliente ou receber ligação de um cliente. E a gente começou, como a gente vem na área de sistemas, a gente começou a perceber de que isso era muito limitado. A gente poderia fazer muito mais com uma central telefônica. Ela podia ser muito mais do que simplesmente um gateway para fazer e receber ligações. A gente identificou, por exemplo, que ela podia aumentar a positividade das empresas se elas fossem mais inteligentes. Se a gente conseguisse botar inteligência nessa central telefônica, ela poderia fazer muito mais do que só receber e fazer ligações. Ela também podia reduzir custos se elas fossem mais flexíveis, mais livres. As central telefônicas sempre foram caixas pretas, fechadas. Se você precisasse expandir ramais, bota a placa, expande ramais. Se a placa não suporta mais a expansão, troca a de central telefônica, bota outra. Então esse conceito de caixa preta sempre foi muito ruim e limitante nas central telefônicas. Ao mesmo tempo que ela sempre foi uma ilha, sempre foi isolada, nunca se integrou com muitos sistemas. Algumas mais avançadas até se integram e se integravam, mas os manuais, os protocolos de integração eram gigantescos. Você precisava ler 100, 200 páginas para fazer qualquer coisa que fosse com a central telefônica. Então a complicação disso era muito grande. Então na prática você não tinha, não tem flexibilidade. Então se elas fossem mais livres, mais flexíveis, a gente poderia reduzir custos e aumentar inclusive a oportunidade das empresas. A gente começou a perceber também que essas centrais poderiam fidelizar clientes, poderiam melhorar o relacionamento dos clientes com as empresas. Se elas conseguissem reconhecer os clientes. Reconhecendo os clientes em tempo real, elas poderiam personalizar o atendimento, priorizar o atendimento. E com isso a gente conseguiria fidelizar clientes com atendimentos diferenciados. E aqui vem um ponto muito importante que às vezes a gente confunde. As centrais telefônicas tradicionais seguiram uma linha de robotização do atendimento com a automatização. Então você liga e escuta um para isso, dois para aquilo e você tem menus robotizados de atendimento. Nem sempre isso é prático, nem sempre isso é o que o usuário quer. A gente começou a perceber que se a gente botasse inteligência e automatização, sem robotização necessariamente, a gente conseguia deixar as empresas e as centrais telefônicas mais humanas. Conectando uma pessoa com outra pessoa na hora certa. Então imagine que o conceito é conectando você com o que você precisa na hora em que você precisa. Esse conceito essencial fez com que a gente começasse a pensar em alguma coisa que pudesse satisfazer essas necessidades. O mundo que a gente começou a perceber então, que o mundo que a gente podia criar era que as centrais telefônicas iam ser o diferencial das empresas. Se você começa a olhar para ela com esse olhar, com essa visão, você deixa de fazer simplesmente uma ligação de voz entre um cliente e a empresa e transforma a central telefônica na expectativa superada do cliente. Então imagina que um cliente ligando para você, você consegue superar a expectativa dele e a partir daí você cria um diferencial de relacionamento. Nós chamamos esse movimento de intercomunexão. Então passamos a entender que as centrais telefônicas poderiam fazer intercomunexão. E a gente entende que fazendo esse movimento, fazendo intercomunexão, a gente consegue tornar as pessoas e as empresas maiores. À medida que você conecta a pessoa certa com a pessoa certa, na hora certa, você resolve problemas de relacionamento e você acelera a evolução deste relacionamento e com isso e como consequência a evolução das próprias pessoas. E como as pessoas são as que constroem as empresas e as empresas não existem sem as pessoas, logo as empresas também crescem e ficam maiores por causa disso. Então nós defendemos e acreditamos que a intercomunexão pode tornar as pessoas e as empresas maiores. E esse é o conceito por trás do projeto Snap. O cenário de telecomunicações hoje propicia esse ambiente complexo e altamente distribuído de informações e tecnologias diferentes. Hoje nós não temos mais só telefones, ramais em cima das mesas das pessoas. Hoje não são mais só um parzinho de fio que puxa. Hoje o ramal são os parzinhos telefônicos, são os aparelhos telefônicos, mas também são os computadores, são os tablets, são os celulares, os smartphones e uma infinidade de dispositivos que estão na mão dos usuários. Outro cenário que muda é que as pessoas não estão mais geograficamente dentro da mesma empresa, do mesmo ponto. Eles estão em casa, estão no hotel, estão viajando dentro do avião enquanto esperam a decolagem. Estão em qualquer lugar do planeta e continuam se comunicando aí. As empresas não são mais só um prédio e uma central telefônica. As suas unidades, as suas filiais agora precisam estar mais do que nunca integradas. E não só a nível de sistema, mas a nível de comunicação. Eu preciso fazer com que um cliente que está na linha de uma central telefônica e uma filial fale com alguém que vai resolver o problema dele na matriz e não mais lá na filial. Então isso precisa estar unido. Os clientes estão distribuídos em lugares diferentes, em situações diferentes. As operadoras TDM e GSM são muitas agora. Não são mais uma ou duas. Agora são cinco ou seis. Existem empresas que têm seis ou sete operadoras dentro da mesma central telefônica. Operadoras VoIP, então, são muitas conectadas. CRMs, Sistema de Gestão Financeira, são agora softwares que precisam interagir com essa telefonia. Entende a complexidade disso? Nós estamos em um momento extremamente complexo e robusto, cheio de oportunidades. A nossa função é colocar inteligência nisso. O nosso desafio é olhar para esse cenário todo, aceitar como a verdade, que isso é o nosso caminho, e que isso só vai se intensificar e a gente se colocar como uma oportunidade, como uma solução para esse cenário. E aí que entra o Snap. O Snap entra nesse ponto. Foi para isso que ele foi projetado, para ser a solução, este hub de conexão entre todos esses cenários, de uma forma muito simples, objetiva e, ao mesmo tempo, flexível, customizável, inteligente e humano. Para a gente conseguir fazer isso, algumas coisas foram pensadas. Então, o projeto não foi pensado só a nível de software, qual solução que a gente iria desenvolver. Porque isso é um ambiente muito complexo e, ao mesmo tempo, exponencial. São muitas oportunidades e, ao mesmo tempo, são muitas as soluções possíveis de serem entregas no mercado. Só existe uma maneira de se fazer isso de nível exponencial. A gente usou para isso três principais elementos. O primeiro deles é foco. Nós identificamos nessa cadeia de relacionamento alguns pares. Então, por exemplo, usuários. São esse elemento de usuários e clientes, são as pessoas, são os elementos que vão consumir o software e as soluções que esse software vai proporcionar. E o foco deles, basicamente, é isso. É ter a sua necessidade atendida com uma solução completa. Essa solução não pode ser entregada só a nível de software. Ela é composta de hardware e serviço também. Para isso, a gente precisa ter especialistas nessas áreas. Então, se eu preciso direcionar o meu foco para um desses pontos, qual que é o meu foco? Nós identificamos, por exemplo, que existem nessa rede integradores. Pessoas que, assim como você, como nós, por exemplo, que podem baixar o software da internet, o software livre, o Snap, instalar ele nos meus servidores e prestar o serviço para o meu usuário. Então, logo, o integrador, o meu foco, o foco do integrador é o serviço. Então, a partir daí, o integrador consegue se focar nesse serviço. Só que alguém precisa entregar o software. Então, nós temos uma cadeia de desenvolvedores, que o negócio do desenvolvedor é estar em casa, de pantufa, atrás do computador. Ele não está falando com o cliente. Ele está entregando a solução, aquilo que ele faz de melhor, que é codificar, transformar o conhecimento dele em código de sistema. Então, o desenvolvedor se focando nesse desenvolvimento e o integrador se focando no serviço e o cliente consumindo isso, nós já temos três pontos importantes dessa cadeia. Ainda tem um terceiro, que são os fabricantes. Esse software, esse serviço, não conseguem solucionar o problema do cliente se não tiver um telefone P lá na ponta, se não tiver um smartphone, se não tiver uma placa de telefonia, um servidor, um computador, algum lugar onde é que esse software vai estar instalado. Então, esses fabricantes precisam entrar nessa cadeia também. Então, a partir daí, e o fabricante, a especialidade dele é desenvolver esses equipamentos para que absorva e se integre da melhor forma possível com esses softwares e, ao mesmo tempo, que permitam que o integrador preste o melhor serviço para o usuário final. Cada um se focando no que tem de melhor para entregar para o sistema, a gente tem pessoas altamente especializadas e fazendo aquilo que elas fazem de melhor, cada vez melhor. Para que isso aconteça, precisa existir um segundo elemento, que é a colaboração. Cada um tem que entender qual é o seu foco, o que entrega de valor para esse ecossistema e se focar nisso. Então, o integrador que está focado em prestar o serviço tem segurança, que tem um desenvolvedor que é muito bom no que faz, entregando um software de alta qualidade. Ao mesmo tempo, um fabricante tem confiança de que ele vai estar integrado muito bem com esse software e que o seu hardware vai conseguir produzir o melhor resultado para aquele cliente final. E, com isso, todo mundo sai ganhando. Então, nós não temos mais um cobrindo o outro. Nós temos três especialistas aumentando o potencial de entrega de soluções por cliente final, porque colaboram e têm foco na sua especialidade. Um terceiro elemento fundamental nessa cadeia é o compartilhamento. O compartilhamento faz com que cada um se especialize ainda mais na sua área de conhecimento. Então, imagine, assim como no software livre, um desenvolvedor consegue olhar o código produzido por outro e melhorar esse código fazendo suas pequenas contribuições, a mesma coisa acontece com o prestador de serviço. Ele vai prestar um serviço lá para o cliente e consegue olhar os exemplos de outros prestadores de serviços, de outros projetos que foram feitos parecidos com aquele que ele está fazendo, para, assim, melhorar o seu próprio serviço. E, compartilhando essas experiências entre especialidades, cada um consegue melhorar ainda mais a sua entrega. Isso vai criando uma exponencialidade no sistema que ninguém conseguiria fazer sozinho. Então, isso cria um ambiente extremamente propício para isso. Então, existem outros elementos nesse sistema que vocês podem se aprofundar e conhecer um pouco mais à medida que vocês vão se integrando nesse projeto. E eu não vou entrar em detalhes nele agora, porque são grandes e extensos, mas já fica aí o convite para vocês participarem, entrarem no site e conhecerem cada vez mais um pouco disso. E entrar em contato, se não entender, vai entrando lá. É uma comunidade com relação onde é que todo mundo acaba fazendo junto. A comunidade de hoje está com esse tamanho. Esses números estão ultrapassados, mudam todos os dias, mas são uma referência para a gente ter uma ideia. Em janeiro, esses números são de janeiro desse ano. Então, em janeiro nós tínhamos mais de 5 mil centrais instaladas em todo o Brasil, mais de 300 mil pessoas conectadas usando a plataforma, que fazem mais de 20 milhões de conexão todos os meses. Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos em setembro. Em setembro a gente já tem mais de 7 mil integradores, então esse número de centrais já aumentou muito. Nós não temos esse mapeado, porque é livre, a interação é livre. É um grande desafio para a gente, inclusive, atrair, para que as pessoas se mostrem e digam o que estão fazendo, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa comunidade. Vamos a algumas aplicações, para vocês entenderem onde é que a gente pode usar isso, onde é que essa solução completa se aplica. Então, o primeiro cenário que a gente desenvolveu para fazer isso foi, por exemplo, num cenário de integração com o parque legado. Então, nós temos aí a central telefônica tradicional, convencional, com seus ramais analógicos debaixo dela. Então, o primeiro cenário que chegou para a gente, que o projeto começou a nascer, foi nessa necessidade de integrar o cenário tradicional de telefonia com um novo mundo que aquele cenário tradicional não conseguia atender. Então, precisaria expandir a capacidade da central telefônica tradicional de tal maneira que ela não jogasse fora tudo aquilo que ela já fazia. Então, aí entra esse recurso de a gente colocar o Snap em um servidor, integrar ele com essa central telefônica, e a partir daí, todo o fluxo de ligação de entrada, que passa, que vem da operadora e entra dentro da empresa, passa pelo Snap. E todo o fluxo de saída de um usuário ligando para fora, para algum cliente, também vai sair da central telefônica, vai passar pelo Snap e vai para a operadora. Com isso, o Snap vira um filtro de passagem dessas ligações e com isso pode agregar ali diversos recursos que você vai ver aí nos próximos slides. E, entendendo que o Snap nasceu com essa visão, o Snap é a única plataforma de telefonia, e eu posso assegurar isso, que faz essa conexão de forma transparente. O que quer dizer isso? Por exemplo, você consegue adicionar ramais no Snap, ramais IPs aqui no Snap. Então, aqui é o primeiro cenário, você coloca ramais analógicos debaixo da central telefônica, não mexe nisso, e coloca a expansão de novos ramais IPs debaixo do Snap. Num cenário tradicional, você teria dois mundos desconectados, ou seja, o Snap até pode falar com a central telefônica, mas você tem ramais IPs de um lado, ramais analógicos do outro, e são duas centrais telefônicas que se conversam. Nós desenvolvemos dentro do Snap uma capacidade de adicionar ramais de uma outra central telefônica dentro dele. Então, o que isso significa? Que ele reconhece todos os ramais da central legada como se fossem ramais dele, e coloca todos os ramais dentro de um único grupo. Então, eu tenho ali dentro do Snap ramais IPs, que estão com a tecnologia IP, ramais analógicos, que estão com a tecnologia analógica e que não estão debaixo dele, estão debaixo da central telefônica, e ele enxerga isso tudo como fosse ramais dele. A partir daí, você consegue criar grupos de ramais, ramais administrativos, ramais do suporte, ramais da cobrança e assim por diante, e com isso cria regras de controle, de gravação por ramal, tarifação por grupo de ramais, fluxo de entrada e distribuição de ligações, de uma forma muito tranquila e muito simples. Então, esse é um primeiro conceito bem interessante e dá você trabalhar aqui. Colocando isso na frente, você começa a abrir o teu campo de possibilidades, que é, por exemplo, construir uma URA. Então, a medida que o Snap está na frente, ele recebe as ligações, as ligações vão chegar nele e você vai poder construir dentro dele URAs, menus, pressione 1 para isso, 2 para aquilo e assim por diante, ou fazer integrações mais complexas com outros sistemas e, a partir daí, aumentar a capacidade do teu PBX legado, que ele não tinha. Os nossos primeiros projetos foram, basicamente, colocar snaps para fazer isso e só isso já era um mercado muito grande. Então, ou gravar todas as ligações de entrada e saída, coisa que o PBX tradicional não faz, a gente consegue fazer isso também e assim por diante. Então, o primeiro case é bem interessante que você consegue aplicar dentro do Snap. Outro ponto interessante, obviamente, é substituir. Então, você pode substituir a tecnologia tradicional de telefonia e botar o Snap como PBX e ele atender a necessidade de PBX tradicional. Obviamente, ele tem inúmeros recursos de gravação, tarifação, bilhetagem, centro de custo, grupos de ramais e aí vai conferência. A gente fala de sussurro, eu poder entrar na ligação, escutar o que uma pessoa está falando com outra sem ninguém saber que eu estou ali ouvindo. Posso ainda sussurrar para a pessoa. Então, ou seja, eu quero dar um recado para o meu vendedor, para o meu operador. Sei que o cliente veja o que eu estou dizendo, eu também consigo fazer isso. Então, eu tenho voice mail, eu tenho secretária eletrônica por ramal e uma infinidade de recursos aí que a gente consegue fazer e você consegue ver essa listagem no site do próprio Snap. Por fim, uma outra integração bem interessante é essa integração de redes. Então, onde é que eu tenho uma filial, uma matriz, então eu tenho uma filial aí com um Snap em uma cidade e a matriz com outro Snap em outra cidade. Inicialmente, conectadas pela internet ou redes privadas de dados e tal. Inicialmente, a gente começou a fazer esses projetos, os clientes pediam para a gente fazer isso porque eles tinham um objetivo que era reduzir o custo de ligação entre as unidades. Eu quero parar de gastar a ligação entre a matriz e a filial. E, claro, isso já reduz o custo, a gente não vai fazer projetos que reduz o custo aí de 10% a 30% do custo de ligação das empresas, mas a gente começou a fazer isso a gente começou a perceber outras oportunidades. Então, vou dar uns exemplos para você ter uma ideia do que a gente consegue fazer com ele. Entendendo que ele consegue unificar os ambientes de comunicação como se fosse um ambiente único, então você começa a entender de que você não tem mais matriz e filial, você tem um ambiente único de comunicação composto por dois servidores, que entendam-se como um só. Se tendo essa visão na sua cabeça, você consegue tomar decisão de como é que o fluxo de comunicação dentro da empresa deve acontecer. E o que os nossos clientes foram acontecendo? Por exemplo, nessa filial, quando um cliente liga pela linha da filial lá na cidade deles, a ligação chega nesse snap, eles começaram a ter a liberdade de tomar decisão se essa ligação deveria ser atendida aqui nessa filial ou se essa ligação deveria ser atendida lá na matriz. Isso abriu um campo de possibilidade gigantesco porque você imagine um controle de qualidade sobre o atendimento a clientes numa filial. Uma empresa que tem quanto mais filiais você tiver, piora esse controle. Você não sabe. Você pode dizer que lá na matriz o atendimento é muito bom, mas lá na filial você não tem excesso a isso. Não está debaixo do mesmo gestor, é outras pessoas e tal. Com isso, eles começaram a desviar o fluxo de atendimento da filial para a matriz e concentraram a matriz centrais de atendimento. E ali os gestores, com qualificação, conseguiam medir essa qualidade de atendimento. E começaram a perceber que mais de 90% das necessidades dos clientes que ligavam para a loja não precisavam ser atendidas pela loja porque eram coisas sobre o estoque, eram coisas sobre cobrança e todas essas informações já estão centralizadas em um sistema de gestão do ERP que conseguiria ser acessado de qualquer lugar. Então, eles começaram a centralizar esses atendimentos em um ponto de atendimento. Só isso já permitiu que eles pegassem uma pessoa de atendimento, uma telefonista, um agente de cobrança, alguém, e pudesse direcionar essa pessoa para outras atividades, para vender, para atender o cliente. E conseguiram focar aquelas pessoas lá da loja, por exemplo, em atender as pessoas que estão na loja e as pessoas que ligam serem atendidas por uma unidade que é especializada em atendimento telefônico. Isso fez com que duas coisas essenciais acontecessem. Primeiro, que o atendimento na loja melhorasse porque as pessoas estão mais focadas só naquilo que elas fazem, não precisam ficar olhando para o atendimento telefônico. E o atendimento telefônico melhorasse porque ali nós teríamos especialistas em atendimento telefônico para atender os clientes que ligam. Então, esse cenário muda completamente a visão que as empresas têm de comunicação. Outra coisa é que você passa a olhar a sua infraestrutura de telefonia como um todo. Então, imagina que um usuário aqui nessa filial, um telefone, vamos dizer que ele está em Florianópolis, na área 48, no DD48, e precisa fazer uma ligação para o DD41, ele vai pegar o telefone na loja, vai ligar para o número 41, o snap dessa área vai identificar que essa ligação não é para a área dele e vai direcionar a ligação lá para a área 41. Quando chegar lá na área 41, o snap da área 41 vai dizer, opa, essa ligação aqui é para a minha área. Essa ligação está vindo da loja de Florianópolis, então eu vou botar no centro de custo da loja de Florianópolis para depois eu tirar relatório e ver quanto essa loja gastou. E vou terminar a ligação aqui localmente. Isso faz com que uma ligação de longa distância vire uma ligação local, reduzindo o custo numericamente de ligação. O snap tem um modo de portabilidade que permite que a gente aumente ainda mais essa qualidade, que é o quê? Eu vou poder fazer isso para o celular. Então o cara vai fazer uma ligação da área 48 para um celular na área 41, o que seria um VC12 ou VC13, uma ligação que custaria R$1,00 ao minuto, por exemplo. Vai fazer o mesmo trajeto, só que vai chegar lá na loja, na área 41, o snap da área 41, ao invés de simplesmente terminar a ligação, ele vai consultar a base da portabilidade e vai ver, opa, esse celular aqui é da operadora A, eu tenho um chip da operadora A conectado aqui na minha central e vou sair a ligação pelo chip da operadora A. Ligação da operadora A para a operadora A é gratuita, está incluso no meu plano corporativo e logo não custa nada, então uma ligação que iria custar R$1,00 ao minuto vai sair de graça dentro da minha infraestrutura de rede. Então isso abre um campo de possibilidades gigantesco e são algumas das opções que o snap vai dar para você. Bom, vamos lá. Esse aqui é o site do snap, www.snap.com.br e no site você tem várias coisas, vários conteúdos, informações, o que é o snap, compatibilidade, processo, funcionalidades e aí vai várias coisas. Uma área para você usar o snap, então você pode estar baixando ele aqui, desenvolvendo módulos, desenvolvendo funcionalidades, lendo artigos, participando dos fóruns, o fórum é bem ativo, tem muita gente, tem mais de 7 mil membros aí nesse fórum, é legal. Você ainda pode estar resolvendo probleminhas, dicas, ajudando aí, contribuindo na comunidade. O que se interessa agora aqui é ver baixar, eu não vou baixar ele todo, mas só vou abrir para você ver. O snap vem distribuído de duas formas, numa ISO, que vem completa, baseada em Debian, então vem com Debian, vem com todo o sistema profissional instalado, todas as aplicações que ele precisa, vai te entregar um ambiente já prontinho, tanto 64 bits quanto 32 bits, essa aqui já é a versão 3, é a última versão dele, é a versão beta, está em fase de estabilização. A das outras versões anteriores, a versão 2, a versão 3, ou você pode baixar o código fonte dele aqui, que é PHP, e instalar na tua própria distribuição e tal. Existem manuais e roteiros para botar na tua distribuição, eu recomendo, se for fazer, usar Debian, usar a ISO, que vem com ele já, não tem nada de modificação nessa ISO, além do processo de instalação, tá? Então, o Debian que está ali é o Debian original, que a gente usa, o próprio Debian, não tem modificação nenhuma. Então, bem bacana de você usar, é muito simples de você fazer. Depois de instalado ele, que o processo demora em torno de uns 15 a 20 minutos, e é isso mesmo, que você está ouvindo, de 15 a 20 minutos, você tem uma central telefônica inteira instalada e a configuração dura em torno de 5 minutos, você vai ver que em não mais do que meia hora, você vai conseguir ter uma central telefônica de grande porte, funcionando, funcional, com os a mais instalados, configurados, e assim por diante. Vamos lá, a passada geral aqui, então, nas funcionalidades dele. Essa é a tela inicial dele, então, do Snap, tela de login, a medida que você instalou ele, você vai apontar o teu browser para cá, sempre com esse barra Snap aqui no final, né? A primeira coisa interessante aqui, é que olhando para esse ecossistema, então, aos poucos, a gente vai entendendo por que cada uma das coisas, então, por exemplo, essa imagem aqui, vou dar um reload nela, cada vez que você carrega ela aqui, ela troca de fundo, como você está vendo aqui, e essas imagens ficam salvas em um diretório, dentro do Snap, que você pode carregar as suas próprias imagens e com isso, personalizar já, de forma muito simples e objetiva, toda a ISO para você, né? Então, ter a tua própria imagem, da tua empresa, do teu logo, do teu projeto, etc, assim vai, para que você possa usar ele como plataforma, tá? A primeira dica interessante. Bom, vamos logar aqui, com usuário e senha padrão, eu já tenho alguns usuários, eu já tenho ramais criados, já é um ambiente que não está zerado, eu estou rodando uma máquina virtual, tá? Então, se você tem uma ideia, isso aqui está rodando um virtual box, a primeira visão que a gente consegue ter aqui, é que esse aqui é um dashboard, tá? Esse dashboard é personalizado por usuário, então, eu estou logado por usuário admin, então, aqui eu customizei para esse usuário, posso criar os usuários que eu quiser, no Snap, no Snap 3.0, que é esse que eu estou usando, o conceito de usuário e ramal estão desvinculados, então, usuário de interface web é uma coisa, e ramal é outra coisa, nas versões 2.0 e 1.3, que você viu no site ali, esse conceito não é assim, então, essa apresentação aqui só vale para essa versão 3.0, eu posso editar o meu dashboard, para escolher o que eu quero, são coisas que eu tenho até atalho rápido, então, vamos dizer que esse diagnóstico do sistema, eu acesso muito, então, eu vou querer ver na minha tela, vou deixando em off ou não, e salvo aqui, e a partir dali, o meu dashboard já está atualizado, uma coisa importante, é que a tela é responsiva, então, dependendo do browser que eu abrir, no celular, no tablet, ou na resolução menor, ela vai se adaptar, a minha resolução, então, isso já é bem legal também, coisa bem interessante, posso clicar em cima do meu atalho, já vai direto para o status lá do meu sistema, com todos os dados, que eu tenho nesse status, e assim por diante. Voltando aqui para o nosso dashboard, para continuar a apresentação, tem algumas coisas interessantes também, aqui, é que tem uma caixa de mensagem aqui em cima, essa caixa de mensagem, ela é uma conexão que o Snap tem com um portal chamado ITC, de intercomunicação, é onde o projeto conecta todo mundo, então, nesse portal, você consegue receber mensagens aqui, desse, novidades, lançamento da nova versão, e etc e tal, e o futuro é, e a evolução disso, é para que você possa, se você tiver mais do que o Snap instalado, por exemplo, você possa mandar mensagens para os teus próprios Snaps, então, imagine que você, o Snap foi desenvolvido para os usuários, não é uma coisa feita para um técnico, então, aqui, a gente está, o conceito é, que o gerente financeiro, possa acessar a interface, para tirar relatórios de, de tarifação, que o gerente do Call Center, possa acessar ali, para tirar relatórios de ligações, para escutar gravações das ligações, e assim por diante, então, é para que, para que os usuários possam acessar, o próprio usuário possa acessar, para ver as suas próprias ligações, para ver os seus recados, etc, então, é uma interface simples, bem objetiva nesse sentido, né, então, você pode, vai estar usando esse sistema de mensagens, mensageria, justamente, para poder notificar outros usuários, enfim, gerenciar isso à distância, ele também, ele está em multi-idioma, inglês, português, espanhol, basta você trocar aqui o idioma, ele já troca a interface inteira, vou carregar aqui, de novo, você já vai ver aqui o status menu, já mudou aqui para inglês, tá, então, muito simples, é, uma outra opção, tem aqui as configurações do usuário, daí, help, settings, ajuda, e conexões com a intercomunicação, e assim por diante, então, para vocês terem uma ideia, visão geral aqui, é, uma das, a, 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 a coisa principal do Snap, aqui nesse cenário, é, 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 todas as centrais telefônicas, segue a mesma lógica de rotas, LCR, e assim, são linguajares, nomenclaturas, que já vieram da telefonia, e que, e que dentro do Snap, nós não seguimos, nós quebramos esse paradigma, quebramos esse conceito, num outro conceito, que é mais ou menos o seguinte, nós mapeamos cada evento de telefonia, então, quando um usuário tira o telefone do gancho, para fazer uma ligação, isso gera um evento de telefonia, quando esse usuário digita alguma coisa no telefone, no softphone, no celular, seja lá onde o dispositivo que ele está usando, e manda e digita isso, isso está gerando um evento de telefonia, quando você recebe uma ligação de um cliente, numa linha de entrada, isso também gera um evento de telefonia, nós identificamos naquele nosso análise, que com essa integração de sistemas, outros softwares poderiam querer gerar um evento de telefonia, tal como por exemplo um CRM, imagine você mudar o status do pedido de um cliente, para aceito, ou em deslocamento, ou em pagamento, ou qualquer coisa assim, e naquele momento alguém precisa entrar em contato com o cliente, para falar com ele, então, nesse momento, o sistema poderia querer gerar um evento de telefonia, pois nós pegamos todos esses eventos, e jogamos para um funil, que nós chamamos de regra de negócio da comunicação, dentro desse funil, nós criamos a capacidade de um Snap filtrar esses eventos, são muitas possibilidades de eventos, são infinitas variações do que pode acontecer, então a gente precisava filtrar esses eventos, então através de filtros, a gente consegue escolher os eventos que a gente quer tratar, e escolhendo o evento que a gente quer tratar, baseado em quem está gerando, para quem está gerando, horário, dia da semana, em alguns elementos de filtro, a gente consegue definir uma ação, qual que é a ação que a gente vai executar, para esse evento, e as ações também são modulares, tanto os filtros quanto os eventos são modulares, nos permitindo uma infinidade de possibilidades, uma flexidade muito grande, para que isso aconteça, e aqui está toda a mágica, então por padrão, o Snap não trata nenhum filtro de eventos, ou seja, ele vai negar tudo o que acontecer, qualquer evento que acontecer, você vai precisar dizer, então você tem que olhar para o seu cenário de telecomunicações, e imaginar quais eventos, se eu vou permitir fazer alguma coisa, então um usuário, levantar o telefone do gancho, e fazer uma ligação, isso é um evento que eu vou permitir, muito bem, receber a ligação de um cliente, isso é um evento que eu vou permitir também, então você vai definindo esses eventos, esses filtros, e vai cadastrando as suas ações, vou dar uma pincelada aqui, para vocês terem uma ideia, imagina só, uma coisa que a gente encontrou, na época que a gente começou a trabalhar com asterisk, esse é um negócio bem importante, a gente também mencionar, é que o asterisk não é um grande erro que a gente comete, é imaginar que o asterisk é a solução final, é o PBX-IP, e o asterisk não é, ele é um canivete suíço, ele é extremamente robusto, permite a gente um horizonte gigantesco de possibilidades, e essa é a principal arma dele, esse é o principal benefício que ele traz para a gente, só que ao mesmo tempo, esse poder, essa arma, nos traz um problema gigantesco, imagine que você está com um problema, na central telefônica, e o usuário não está conseguindo completar a ligação, e você tem que descobrir o que está acontecendo, por que ele não está completando a ligação, o que está acontecendo, então no cenário normal, você vai ter que pedir para o usuário, eu fazer a ligação, você olhar logo, monitorar coisas, e assim ver, então, qual é a, onde que essa ligação passa, qual é o plan, na central telefônica, acontece igual, maquiando isso, a gente identificou a necessidade de criar, o que a gente chamou de simulador, através desse simulador, o Snap consegue prever, ou te dar uma orientação, do que vai acontecer com uma ligação telefônica, então aqui, por exemplo, vamos simular um evento, se, aqui vou dizer uma origem, se por exemplo, o ramal 8091, tentar ligar para um celular qualquer, 911, 2222, por exemplo, o que vai acontecer com essa ligação, então, será que está acontecendo, quando o usuário te liga reclamando, de que não consegue completar ligações, por exemplo, você, em vez de ficar pedindo para ele testar, a primeira coisa que você vai fazer, é fazer uma simulação, e o Snap vai te dizer, você ainda consegue simular o dia da semana, ou o horário, para ver essa ligação, aqui, já nos mostrou aqui, em verde, o que vai acontecer com essa ligação, ele tem duas opções, três opções, em verde, ele vai mostrar a regra que vai ser executada, o que vai ser executado, em vermelho, que a regra está sendo invalidada, pelo horário que ela está sendo executada, ou ainda, em cinzinha, que a regra vai ser ignorada, porque ela não tem prioridade, perante as outras, aqui, nesse caso, só apareceu uma possibilidade, que a regra que vai ser executada, que, neste caso, é a regra número 8, com a descrição de ligações para celular, aonde a origem é o grupo todas, destino, alias de expressão regular, número 2, alias de expressão regular, número 4, e a validade dela é nesse horário, e tal, e o que ela vai fazer é o seguinte, ela vai definir o centro de custo para o código 2, vai discar através do tronco GSM vivo, e depois vai discar através do tronco opens, aí significa que, se esse tronco vivo tiver offline, ou tiver algum problema, o chip tiver ocupado, ou qualquer coisa do gênero, ele vai transbordar para esse segundo tronco aqui, de transbordo, que é o tronco opens, então aqui a gente já vê claramente o que ele vai fazer, então eu vou gastar o nosso tempo de apresentação, para mostrar esses recursos para vocês, essas possibilidades, então aqui é o primeiro exemplo, então só para você ter uma ideia, do que a gente pode fazer, depois eu vou dar uma passadinha nos cadastros, se der tempo aqui na nossa apresentação, então vamos voltar aqui para as voltas, e vamos fazer algumas brincadeirinhas, para quem já lida com asterisk, já conhece outras interfaces, vai ser mais fácil você comparar, para quem ainda não conhece, olhando essa interface das regras de negócio, vai conseguir já ter a dimensão do poder dessa ferramenta, então vou dar um exemplo aqui, aqui eu tenho duas regras que estão sendo criadas, a regra número 1 e a regra número 8, são as que eu tenho, eu vou adicionar uma outra regra, só para a gente trabalhar com os filtros, então imaginando que você quer criar uma ação específica, vamos imaginar o seguinte cenário, que eu quero tratar as ligações que os clientes estão me ligando, então quando um cliente me ligar aqui na empresa, o que eu quero que aconteça com essa ligação, então vamos pensar assim, então vamos já botar a descrição aqui, ligação de entrada, beleza, então essa aqui é o que eu quero, estou descrevendo aqui o que vai acontecer, bom, se é uma ligação de entrada, aí eu tenho que definir qualquer origem, por onde é que esse cliente vai me ligar? De qualquer lugar, de qualquer coisa, eu posso definir assim, vai ser qualquer entrada, mas eu ainda posso escolher algumas opções de entrada, por exemplo, que seria o mais óbvio nesse caso, ele está me ligando por um tronco, um tronco de entrada, é o canal de comunicação da minha central telefônica com o mundo externo, então ele vai me ligar por um tronco, quais opções de tronco que eu tenho aqui cadastrado nesse cara? Eu tenho o tronco Opens, o tronco Exemplo, e o tronco GSM Vivo, nesse cenário aqui, uma coisa interessante, eu já consigo criar, por assim dizer, todos os clientes que me ligarem através desse chip da Vivo aqui, então se na minha central eu tiver um chipzinho da Vivo conectado, aqui estou falando propaganda para a Vivo de graça, não estou recebendo nada, mas deixou feito assim, se o cara me ligar por esse tronco da Vivo aqui, por exemplo, então eu vou dizer, é esse cara que eu vou aceitar, o destino dessa ligação é o que? Bom, se está vindo pelo tronco, não importa qual é o destino, é qualquer destino mesmo, eu posso deixar assim, eu posso dizer, não, mas eu quero tratar os do tronco da Vivo, mas também quero tratar os troncos, a ligação que vier pelo tronco da Opens, vamos dizer que esse tronco Opens aí é a operadora VoIP que eu estou usando lá, se alguém me ligar pela operadora VoIP que eu tenho, também vai valer, então legal, então se a ligação vier, a origem for esse um desses troncos, a minha regra vai casar, então, o destino qualquer um, que dia da semana essa regra vai valer, segunda, todos os dias, ou não vai valer nem no sábado, nem no domingo, então eu posso desabilitar o dia da semana, quais os horários válidos, eu posso adicionar mais de um range de horário, então isso permite que eu consiga definir, essa regra só vai valer, eu só vou dizer assim, eu quero que a minha empresa, das 8 da manhã ao meio dia, que é quando nós estamos trabalhando, a ligação que vier por esses troncos de entrada, elas vão ser atendidas, as ligações que vierem fora desse horário, ou seja, do meio dia a 1h30, e das 6h01 até as 8h do dia seguinte, essas ligações vão ser tratadas de forma diferente, não adianta ficar tocando lá no ramal, que ninguém vai atender, então eu posso querer dizer assim, no horário do expediente, eu quero que as pessoas atendam, fora do expediente, eu quero que toque uma mensagem, dizendo, nosso horário de atendimento é, das 8h ao meio dia, da 1h30, às 6h da tarde, por exemplo, então esses horários eu uso para isso, flexibilizar esse caso aqui, então eu vou dizer aqui, quero gravar essa ligação, só ativo a gravação em ponto final, eu posso priorizar essa regra, então eu entro com mais detalhes disso depois, e ainda posso, agora definindo esses filtros, agora eu começo a definir o que eu vou fazer com essa ligação, então eu tenho um conjunto de ações aqui, que eu posso brincar, então definir centro de custo, eu vou passar algumas delas para a gente dar uma olhada, então vamos para a primeira delas, que é a mais óbvia, no snap, se você quer tirar algum relatório, você precisa definir um centro de custo, tudo dos relatórios está vinculado ao centro de custos, mesmo que você não tenha uma definição clara do centro de custos, ele já tem por padrão alguns centros de custos definidos, então entre eles, por exemplo, a entrada, saída, funcionalidades, e assim vai, em ligações internas, e esse centro de custo, você tem um cadastro, você pode cadastrar uma árvore de centro de custos, de até 3 níveis, com até 99 menus, itens, por cada nível, então são 99 itens no primeiro nível, 99 itens no segundo, e 99 itens no terceiro, então é um espaço bastante grande aí, de opções para você criar o centro de custos da tua árvore, nesse caso, como é uma ligação vinda dos meus clientes, com destino a qualquer um dos meus ramais, ou qualquer coisa, eu posso entender que é uma ligação de entrada, então vou deixar aqui, no centro de custos de entrada, depois que eu etiquetei a ligação, e botei no centro de custos de entrada, o que eu quero que aconteça? então aqui a gente parava a pensar, e dizia, não, beleza, eu quero que a ligação seja atendida, pelo meu ramal, lá do administrativo, então eu vou discar para um ramal, então essa é a minha ação, eu discar para um ramal, feito isso, a minha ação de discar para um ramal, aparece aqui na minha listagem, e eu tenho algumas opções, eu posso deixar em branco, para ir para o ramal que já estava definido, e que o usuário, que o cliente discou, ou posso fixar o ramal aqui, neste caso, como eu não sei qual o ramal que ele está vindo, ou que ele está discando, está vindo para aqueles troncos, eu vou especificar o ramal, vou dizer, muito bem, o ramal da minha telefonista é 8091, então neste caso, eu quero que a ligação vá para o ramal 8091, eu quero que toque nesse ramal quanto tempo? 30 segundos, 60 segundos, neste caso são 60 segundos, 60 segundos é uma infinidade, o intermediário não acaba nunca, para você ter uma ideia, 10 segundos são 3 toques, isso já é bastante tempo, então vamos dizer que eu quero que toque 3 toques, lá na minha telefonista, a nossa administrativa, bom, mas depois de tocar 10 segundos, 3 toques na televisão, o que vai acontecer? Neste caso, como a última ação é o ramal, o ramal vai cair a ligação, o cara não atender em 3 toques, vai cair, eu não quero que caia, não posso perder a ligação de cliente, então o que eu quero que aconteça depois? Aí eu posso ir botando complexidade aqui nesse processo, então vou botar, bom, depois eu quero que disc para outro ramal, se a telefonista não atender, eu quero que vá para 80, 90, por exemplo, e lá toque mais 10 segundos, e assim eu posso estar adicionando esse fluxo, aqui eu estou fazendo uma coisa bem tosca, que é uma coisa uma atrás do outro, o ramal, só para exemplificar o processo de ação e de descargem, eu tenho um recurso um pouco mais avançado, que ao invés de ficar ligando para ramal, a ramal assim, eu posso enviar para uma fila, por exemplo, uma fila é um grupo de ramais, que está ali para atender ligações que vêm, então eu posso dizer que fazem parte desta fila de atendimento, o ramal 8091 e o 8090, e daí em vez de ficar mandando essa regra de mandar um para o outro, eu simplesmente mando enviar para a fila, então aqui eu enviei para a fila, daí qual é a fila que eu quero enviar? Eu vou ter um cadastro de filas aqui no Snap, olha aí que eu posso cadastrar as filas, e definir quem faz parte dessas filas, e eu envio para a fila, vamos dizer, fila recepção, por quanto tempo? Bom, vai ficar então 20 segundos na fila recepção, então, ah, eu quero inverter essa ordem, quero que o primeiro vá para a fila, para depois ir para os amais, eu só arrasto o mouse para cima, aqui, arrasto a ação para cima e pronto, já está valendo, se eu der um salvar aqui embaixo, essa regra já está ativada, então aqui nesse caso, vai definir o centro de custo para a entrada, vai enviar para a fila chamada recepção durante 20 segundos, se esse cara não atender, vai para o ramal 8091 por 10 segundos, depois vai para o 8090, por mais 10 segundos, três toques, e está tudo indo muito bem, mais ou menos, porque aqui, esse caso, a ligação ainda vai cair depois desse tempo, então, eu posso ir brincando agora com a minha telefonia, e aqui que eu falo, que a gente começa a botar inteligência, o nosso papel não é configurar a coisa que todo mundo faz, o nosso papel é fazer algo a mais, é colocar nas empresas algo que elas não fazem hoje, e uma delas é, por exemplo, alertar o gestor que isso está acontecendo, tu imagina um cliente ligar para a tua empresa, esperar 20 segundos, primeiro você atendido em uma fila de atendimento, depois esperar mais 10 segundos, depois esperar mais 10 segundos, isso já foram 40 segundos, esses 40 segundos já são aí, 6, 9, 12 toques, para quem está esperando uma infinidade, então, eu quero nesse momento ser alertado, então, o Snap tem um recurso que é, por exemplo, enviar um e-mail, eu posso nesse caso, agora aqui no final, pegar e enviar um e-mail, posso enviar um e-mail para quem? Ah, bota aqui o assunto, problema, problema de atendimento, e aí vai, bota o assunto, o endereço de e-mail para quem que eu vou, e tal, e assim vai, e ainda posso botar informações no corpo do e-mail da ligação, quem está ligando, para quem, que horário, quanto tempo durou a ligação, tempo de espera, e assim vai, então, eu estou botando um nível a mais de inteligência aqui, então, aqui, depois desse processo, vai enviar um e-mail para esse cara, é claro que eu posso enviar esse e-mail a hora que eu quiser, posso arrastar aqui para cima e enviar aqui, por exemplo, para saber transbordo, imagina que aqui você consegue automatizar algumas coisas, do tipo, se você tiver uma ferramenta que abre chamados, vai para o Google Gmail, para o Gmail, por exemplo, fazer filtros que leiam o corpo do e-mail, e dessa leitura, chama um script, aí você viaja aí, na tua aplicação, eu posso, por fim, fazer uma outra coisa, eu tenho aqui um recurso que é, executar uma aplicação, então, eu posso desenvolver a minha aplicação, em parte, o shell script, qualquer linguagem que roda em Linux, e chamar ela aqui, system, e o nome dela, barra, 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 scripts, barra, meu, script.sh, então, nesse caso, o Snap, ele vai executar esse script aqui, depois desse processo, esse script pode ser, gerar um CSV, salvar no banco, avisar os ABICs, fazer o que tu achar que tem que ser feito, o asterisk, por default, passa para esse script, uma porção de argumentos já, que você pode ler ele, tempo da chamada, quem está ligando, para quem está ligando, e assim vai, um monte de coisas que você pode fazer, nesse script aqui, depois disso tudo aqui, você ainda pode dizer gente, bom, agora se não foi atendido esse cara aqui ainda, eu quero começar tudo de novo, aí você pode enviar um loop, tá bom? Aqui por fim, enviou um loop, o que é um loop? Eu vou começar de novo, eu vou dizer, vou começar a partir de qual? Aqui o loop, aqui está a ação número 1, mas na prática começa de 0, então ele vai começar da ação 0, que é a primeira, que é definir custos, e vai repetir esse fluxo 5 vezes, ou seja, vai passar toda essa lista de ações 5 vezes, vou dizer, 5 vezes é muito, o cara já desistiu antes, então você vai rodar 2 vezes, se eu botar 0, ele vai ficar repetindo esse fluxo em loop infinito, então vai passar por tudo isso, e quando é que isso encerra? Quando o cliente desligar, se o cliente desistir, a ligação vai cair, obviamente, então não vai ficar aí para sempre, não tenha medo disso, mas vai que o cliente nunca desista, sei lá, o cara está ligando para o 0,800, vai ficar o resto da vida ali, então você pode dizer que, não, não quero, quero ficar 2 vezes aqui, é claro que depois de 2 vezes, tem mais uma ação lá, depois de 2 vezes, vai cair a ligação, não, depois de 2 vezes, eu ainda vou dizer para o cliente o seguinte, se o cliente esperar todo esse tempo, o cara é uma herói, pelo amor de Deus, o cara esperou todo esse tempo, e ainda não desligou, então eu vou dizer o seguinte, eu vou tocar um áudio para ele aqui, no snap você pode carregar esses áudios, aqui tem um áudio, você vai fazer o upload dos áudios, vai aparecer aqui, a lista dos seus arquivos, você grava no seu computador, em Waves, você sobe aqui no snap, ele converte para GSM, e você escolhe a lista aqui, do tipo, senhor cliente, me desculpe, me perdoe, você é um herói, pelo amor de Deus, eu vou te retornar assim que possível, biriri bororó, com essa ligação, porque tu sabe que o cara já recebeu um e-mail, tu sabe que ele já botou, tu pode pegar esse cara do e-mail, e botar aqui no final, por exemplo, e depois de tocar um áudio para o cliente, mandar um e-mail para o gestor, para dizer, pelo amor de Deus, liga para esse cara, porque esse cara é um herói, então aqui você tem uma ideia, desses recursos, que o snap é capaz de fazer, e aqui eu dei só um exemplo de uma ligação de entrada, então só para você ver o poder, a mesma coisa acontece na saída, você poder sair por uma operadora, se ela estiver offline, você transplorar para outra, e assim por diante, deixa eu dar uma passadinha nos cadastros, só para vocês verem os recursos que ele tem, então é o que ele tem aqui, os cadastros de centros de custos, contatos, você consegue criar contatos e grupos de contatos dentro do snap, para cadastrar clientes do sudeste, clientes corporativos, clientes por segmentos, por áreas de clientes, e a partir daí, por exemplo, criar regras de negócio, que tratem dois diferentes, imagina que bacana, teu cliente ligar, e você reconhecer, opa, esse celular que está me ligando, é de um cliente do grupo corporativo, logo ele é prioridade, bota ele na fila, e dá uma mensagem para ele, dizendo, obrigado por ligar para a gente novamente, você criou ali um atendimento especializado para esse cara, então é um recurso que você pode fazer, ou ainda criar ali, grupos de contato corporativo, para sair por rotas de tarifa zero, e assim por diante, filas, você pode estar criando filas, grupo de filas, então você pode agrupar essas filas por grupo, para tirar relatório, filas do atendimento ao saque, filas da cobrança, filas, e vai, ramais, grupo de ramais, você pode agrupar os ramais por grupo, para tirar relatórios por grupo, por área, departamento, grupo de captura, quem pode capturar a ligação de quem, está tocando a ligação no ramal do lado, lá, quem eu posso capturar, ramal 8.000, não pode capturar do 9.000, então é só criar grupos separados, para que eu não possa capturar do outro, usuários da interface, quais são os usuários que a gente tem aí, quem pode logar aqui nessa interface, que eu estou mostrando para vocês, e ver o que, perfis, é justamente para definir, esses usuários, podem ver, esse menu, este relatório, relatório destes ramais só, então a gente consegue limitar isso, cadastro de troncos, que a gente pode, então, cadastrar os troncos, e salas de conferência, eu quero botar salas de conferência ali, para pessoas fazerem teleconferência, botar 7, 10, 50 pessoas na sala de conferência, falando entre si, depois eu tenho relatórios, chamadas para ver gravações, ranking, gráficos, tal, ranking de ligações, os top, quem mais liga, quem mais liga, para quem mais liga, serviços utilizados, por exemplo, secretária eletrônica, estacionamento, e aí vai, tem outro serviço aí, que você pode tirar dados por aqui, exportar dados, eu quero tirar os dados do Snap, para fazer um backup, tirar os ramais, tirar as regras, exportar isso tudo, para fora dele, para fazer um backup, as regras do negócio, que a gente já viu, depois configurações, depois os modos adicionais, que ele pode estar instalado, como ele é modular, permite que você, consiga desenvolver os seus próprios módulos, colocar dentro dele, e esse é um negócio bem bacana, como ele é GPL, mas é modular, se você mexer no cordo do Snap, você é obrigado a liberar a licença como GPL também, mas se você fizer um módulo para ele, compatível com ele, você libera esse módulo, com a licença que você bem entender, então assim como o Android, você vai poder ter, a gente está construindo isso, esse portal ITC que está aqui, é esse nosso, justamente esse portal, que vai possibilitar, que você desenvolva os seus próprios módulos, e bote para toda a comunidade, para todo mundo usar, e tal, e esse aí, é o nosso cenário, bom, pessoal, eu agradeço aí, demais, a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado, deixem suas perguntas, eu vou deixar, o material vai estar, essa apresentação, vai estar, a apresentação que eu fiz antes aí, vai estar disponível, no site, aí para vocês, uma área restrita, e sejam bem-vindos, eu queria convidar vocês, mais uma vez, para fazerem parte da comunidade Snap, acessem aí o site, se inscrevam lá, fazem parte dessa rede, e vamos transformar o mundo, todo mundo junto, um grande abraço.